Godzilla do Monsterverse. Desde 2014, essa é a versão mais popular do Rei dos Monstros atualmente nos cinemas. Essa versão foi uma abordagem hollywoodiana em cima do Godzilla, onde ao invés de fazer dele uma força imparável da natureza, fizeram dele uma espécie de anti-herói que aparece pra salvar todo mundo das grandes ameaças do mundo, sendo uma espécie alva que precisa comandar os outros monstros. E claro, como existe luta constante contra vários monstros desobedientes ou inimigos poderosos, ele acaba tendo muitos feitos que são marcantes pra gente. Além de aguentar a explosão de várias bombas nucleares atiradas na cara dele pelos humanos, o feito mais marcante desse Godzilla pra mim foi criar um túnel da superfície da Terra até o centro da Terra, que no caso é a Terra Oca. Vocês tem noção de quantos milhares de quilômetros o Godzilla simplesmente desintegrou até chegar no centro da Terra? Com uma única baforada atômica? E agora em Godzilla vs Kong ele ainda mudou de forma, virou Godzilla Evolved, então ele deve ser capaz de feitos ainda mais impressionantes do que esse. Shin Godzilla. Mesmo tendo um dos filmes mais realistas da franquia, o Shin Godzilla ainda consegue ter feitos bastante absurdos. Mas o principal deles é o fator de que ele tá sempre evoluindo. Mesmo encontrando vários obstáculos pelo caminho, o Godzilla sempre achou uma forma de subjulgá-los. Seja respirar fora d'água, andar em duas patas, ou até mesmo resistir a armas humanas. Que aqui nesse filme todo mundo tenta de todas as formas derrotar ele, e ele mesmo assim consegue subjulgar todo o armamento bélico humano. Além de evoluir ao ponto de dar sua baforada atômica cortar mais coisas do que um sabre de luz, e ainda ser capaz de soltá-la pela sua cauda, esse Godzilla tava no caminho pra se multiplicar e ter vários mini-Godzillas em forma humana. E os cientistas ainda diziam que ele poderia evoluir a tal ponto que criaria asas. Imagina o Godzilla voando, tacando caos no mundo e se multiplicando. Ele até foi derrotado no filme, mas aquela solução é claramente temporária. Godzilla Heisei, dono de talvez uma das melhores séries de filmes do Godzilla. Essa versão protagonizou os filmes desde 84 até 1995. Ele enfrentou vários inimigos memoráveis e icônicos, como a Biolante, o monstro planta muito louco que absorveu até algumas células do Godzilla. O Space Godzilla, uma versão alternativa à dele que veio a partir de uns cristais muito loucos do espaço. E também o Destroya, um dos vilões mais icônicos e poderosos de toda a franquia. Essa versão abordou a capacidade do Godzilla de absorver energia nuclear, algo que deixava ele cada vez mais poderoso. Porém, também deixava ele cada vez mais instável e sacou você voltando contra ele quando ele morreu. Mas ainda assim, é uma das versões mais poderosas do Rei dos Monstros. Godzilla Final Wars Esse filme do Godzilla foi quase uma celebração de toda a franquia, onde em um filme só ele arrebenta a cara de vários dos vilões dele. Inclusive, ele deu uma surra até mesmo no Zilla, que é a versão xixi lenta dele feita por Hollywood lá em 98. Esse filme foi tipo um Vingadores Ultimato do Godzilla. Vários outros monstros aparecem, e além, é claro, também do King Ghidorah, ou aqui conhecido como Kaiser Ghidorah. Pra quem é fã de todas as loucuragens dos filmes japoneses, esse daqui foi um prato cheio. Godzilla Vai Pro Inferno Depois de morrer numa luta contra o Space Godzilla que aconteceu no Rio de Janeiro, Godzilla recebe a oferta de literalmente Deus pra se tornar um dos guardiões do paraíso. Ele recusa, obviamente. E como uma ótima maneira de agradecer a oferta, ele dá uma báfora atômica no Criador, pra depois ser mandado diretamente pro Inferno, e dar de cara com vários dos monstros que ele já derrotou antes. No final, ele encontra uma montanha descomunalmente gigantesca, que seria, no caso, a passagem pro mundo dos vivos. Que é guardada por um guardião monstruoso, obviamente. Só que antes de enfrentar ele, o Godzilla acaba sendo atacado por vários morcegos do inferno, que devoram ele até os ossos. E mesmo assim, o bicho não morreu. Na verdade, esses morceguinhos assumem a consciência do Godzilla, se juntam e formam um gigantesco Godzilla feito de morceguinhos. Aí, juntos de uma só vez, eles mandam uma báfora atômica que daria inveja até no Godzilla do Monsterverse, que explodiu o guardião de uma só vez, e o Godzilla pôde voltar ao mundo dos vivos, emergindo como um ser praticamente imortal. Qual você acha que é a versão mais poderosa do Godzilla? Deixa aí nos comentários. Pra mim, a mais poderosa é essa do Godzilla que vai pro inferno. Sério, ele tem os feitos mais absurdos que eu já vi. Comenta aí também se eu deixei alguma versão de fora, e eu deixei aqui as mais populares ou interessantes de abordar nesse vídeo. Deixando claro também que eu não ando por aí com uma enciclopédia do Godzilla embaixo do braço, então vai ter coisa que eu não sei. Se faltou alguma informação interessante, uma outra versão do Godzilla que eu desconheço, que eu não coloquei nesse vídeo, comenta aí embaixo. Enfim, deixa o like se você gostou, compartilha com aquele amigo que adora o Godzilla, e não esquece de se inscrever aqui embaixo que tem muito mais conteúdo sobre isso chegando por aí.